E aí pessoal, mais uma jogabilidade Mutation, né, vou estar mostrando o que nós temos essa semana, é Inimigos, eles são revividos automaticamente após a morte E o segundo Mutation é Void Rift aparecem aleatoriamente no mapa e soltam unidades inimigas até a sua destruição Então eu não usava muito o Honey Horner, né, durante os Mutation, pois Eu precisava, assim, o herói na capacidade, assim, plena Uma vez que o Mutation, geralmente, ele é um pouco mais difícil do que o modo normal, né Então já que nós estamos com o Honey Horner masterizado Então já que nós estamos masterizados, então isso vai estar contribuindo bastante Então é um primeiro, acho que talvez é um, acho que poucas vezes eu joguei algum Mutation, pois eu não arriscava muito, né Mas agora a gente já consegue, né, usufruir, né, de toda a tecnologia e os upgrades que conseguimos durante essa caminhada, né Então, primeiro vocês sabem, né, que eu foco no Supply, eu tento fazer o máximo de tropas Depois eu faço o Assault Galleon, que é o Barracos de Solador Engineering Bay Depois o Armory Fusion Core E por último eu faço o Bombardeio, tá E é lógico que durante esse meio tempo é bom você fazer o Upgrade do Reaper, né Então é um que ele fica jogando as minas E o segundo é o Jetpack, pra que ele possa atacar as unidades aéreas Então essas são as coisas que você deve focar de início, né E que vai ajudar bastante No desenvolvimento rápido, né, do personagem, né E é lógico também, tenta focar um pouco mais em você comprar os 5 Barques voadores Ou o Assault Galleon, né Pois com isso você, automaticamente você consegue ter uma alta produtividade de soldados Então, o que eu faria assim de diferente no Mutation? Eu acho que não muda muita coisa, pois no caso do Honey Horn, eu não tenho uma estratégia diferente, não O que eu faço no normal, eu faço aqui também no Mutation, né É lógico, com a Zagara eu fazia um pouco mais diferente Por exemplo, eu fazia um Hatchery a mais Com o Artanis eu fazia um Gateway a mais Mas com o Raynor também não mudava muito a estratégia Tem alguns personagens que não mudam o que você faz, né O arroz com feijão Aí depois feito o Engineering Bay, eu faço aqui o Armory E depois, concluído, eu vou fazer o Fusion Power, né Mas vamos... Ó, você pode ver no mapa que aparece dois pontos brancos Que são os Void Shards, né Que eles vão ficar soltando vários inimigos Aí você pode ver que veio aqui um Mariner aqui maldito Então... É bom você destruir, né Mas isso aqui não adianta muito Isso aqui também é um paliativo, pois... Você destrói e vai aparecer novas Void Shards Então eu não vejo assim tanta... Tanta vantagem, pois... Você destrói e vai continuar aparecendo, né Então... Não sei... É que nem tipo... Se você... Corre e o bicho pega Aí se você fica o bicho pega, né O bicho come, né Então... Não sei... Eu não vi assim tanta... Atratividade, hein É lógico que também... Se você não destruir Em vez de ter dois Vai começar a aparecer três, quatro, cinco, né Void Shards, né Então tem essas... Essas coisinhas assim que acabam atrapalhando, né Mas... Vamos lá Se bem que tem que dar uma focada também na... Fazer a minha expansão da base Vou fazer aqui o meu fiozinho core Esse mapa, como vocês sabem, é um mapa até que... Rápido Não é... Não é assim tão... Tão lento Então eu não gosto muito Porque não dá tempo de você poder desenvolver em sua plenitude, né O personagem Ah, deixa eu fazer aqui mais um bombardeiro, deixa eu ver Ah, tem que focar no... No supply, putz, eu esqueci disso Já tô no talo aqui Então já apareceu o primeiro... Void Shards que a gente tem que matar dentro de... Sete minutos Se não vai dar game over Acho que eu vou soltar aqui o especial do... Da estação espacial Mas vamos... Vamos ver Eu vou, vou dar uma segurada Aí eu vou, tenho que fazer aqui o bombardeiro Vou fazer mais um... Se complicar eu solto o especial Se complicar eu solto o especial Mas por enquanto não Pois... Subindo um pouco... Ai caramba, alguém tá atacando a minha base Ou tava atacando... Bom... O meu colega, ele me... Ele me ajudou Tem um Void Shards, né Na... Na minha base secundária Então eu vou ter que destruir esse maldito aqui Ainda bem que eu coloquei essas bombinhas, senão já era, né Eu vou fazer aqui mais um bombardeiro É... É bom ter um colega assim prestativo que... Que ajuda, né E já temos aqui todos os especiais A gente tem o que... Uns 10 minutos pra... Desenvolver assim um pouco a base Antes de poder atacar Que beleza Deixa eu te fazer aqui meu centro de comando Minha base secundária Aí eu vou aproveitar pra destruir esse Void Shards Senão ele vai começar a mandar vários... Vários inimigos Então vamos destruir Nesse meio tempo Eu vou colocando aqui algumas bombinhas aqui, né Pra... Pra proteger Fazer mais um... Espera um pouquinho Bom... Voltando ao vídeo Eu tive que dar uma pequena cortada Pois veio o... Telefonema aqui A viva assim pra mim Deixa o saco, mano Eu nem sei Aí eu tive que atender Né Foi... Uma pesquisa de qualidade Os caras ligam assim De domingo, mano Pra encher o saco Mas... Beleza, voltando aqui O que que... O que que eu tava fazendo mesmo? Ah, eu tava destruindo aqui os Void Shards, né Que tinha dois assim pra cima a nossa base Ah, é mesmo Vai ter que fazer aqui o Supply aqui Ih, tá vindo ataque na minha base Caramba Caramba, caramba, caramba Vá ter que subir Ah, caramba Uma vez que fica Caramba Não, 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 não Eu posso ir até lá Livrar, vim Cadê? 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 Vem Car... Caramba, cadê? Ah, a Alexandria E agora é o tempo, combateria! Eu vou soltar aqui o especial Eu soltei aqui o especial da estação espacial Agora é a hora, combateria! Muito louco! Se bem que esse... Ai caramba, eu... Não terminou de construir... Caraca... Ficou com uma raiva mesmo Mais um Void Shard pra encher o saco Eu vou falar que esse Void Shard, cara, é chato pra caramba É bom destruir senão ele vai ficar enchendo o saco, velho Void Shard terminado Eu vou entupir, né, de minas aéreas aqui Pro cara parar de ficar me atacando Meu, porque ele tinha que ir pra lá, meu Caramba, meu Nave... Nave besta É, cara, eu vou falar que ficou cagada essa gameplay, né, eu tô com uma raiva aqui Pra ver que mutação não é uma coisa fácil, né O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nosso alíos estão aqui O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sei que é uma requerção pessoal Mas se você pode, por favor, matem eles todos O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu entendo que você precisa do mercenário, né? Bom, a gente é... Teoricamente a gente tem o quê? Uns... Onze minutos mais ou menos Pra desenvolver Mas aqui está vindo muito, ó Tem um... Dois... Tem uns... Cinco Void Shard Pra ficar enchendo o saco, né Então... Vamos destruir logo Vou fazer aqui mais um Bombardeiro Nossa, tomou uma bomba aqui Tá pegando fogo Nosso alunos estão sendo atingidos Apenas o soldado Enquanto eu vou destruindo aqui os Void Shards O bom é que meu colega está destruindo aquelas estruturas brancas Para parar de ficar fazendo soldado Então é bom que cada um está fazendo o seu papel Então cara, isso ajuda bastante Agora que esse especial do Stupov, que contamina uma estrutura e fica soltando vários bichinhos É, vou falar que esse especial dele assim é muito bom Tanto para defesa quanto para ataque Nossa, eu perdi assim quase todas as minhas tropas aqui Aí eu recorri aqui ao bombardeiro É, mutação não é uma coisa fácil Olha, tem um, dois, tem cinco Não, agora tem quatro Quatro Void Shards para preencher o saco, né? Aí só tem mais essa última Para você destruir essa última parte aqui Ainda mais tem Tem a missão secundária que a gente tem que fazer O cara vai fazer a missão secundária Ainda tem tempo, vamos... Eu vou tentar destruir aqui a nave, né? Para fazer a missão secundária Agora eu comando o Alexander Usa-me Eu tenho que usar o jetpack, jetpack, jetpack Vamos, jetpack Não, 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 caramba Bosta Será que o especial do... da estação espacial Minha fluta está pronta para o desempenho Nós estamos perdendo toda a tropa Estou perdendo toda a tropa Nós estamos perdendo todas as atapadas Provações dos atrapados Nosos alíos estão atrapados Não tem o suficiente Nosos alíos estão atrapados As forças inimigas estão se movendo em nossa base. Um objetivo de bônus vai expirar em breve. Surpreta! O seu presente chegou! O grande nome é Surpreta! É simples, mas bem-vindos à vitória! Nosos alunos estão sendo atacados. Jetpack, Jetpack! Aêêêê! Mais um Void Charge aqui embaixo. Então vamos destruir. Tem uma base inimiga aqui também. Eu vou destruir. E fazer a missão secundária também. Eu vou usar aqui o especial do Honey Horner. Bombardeiro. Cara, esse especial é muito louco. Eu vou fazendo aqui a combinação com o Bombardeiro. Opa, deixa eu fugir, deixa eu fugir. Venha, 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 venha. Mata logo, mata logo. Tem que fugir, né? Agora que acabou. Eu tô no período de cooldown. Aí eu comprei aqui os Vikings, né? pra ajudar pois é um vai quem é um ótimo antiaéreo eu tive que recorrer a ele ou o cara eu tenho que fugir tem que fugir a bosta aí beleza tem umas outras estruturas aqui um pouco mais vamos fazer o serviço completo eu tô achando que meu colega vai acabar terminando o caminho né se bem que tem uma outra base inimiga na parte da direita mas eu vou ver o inimigo em ele deixa eu soltar aqui com o bombardeiro ae consegui matar com o bombardeiro é eu acho que a melhor coisa é é é finalizar logo a missão porque cara tá enchendo o saco esses vai de charge né então eu sou a favorável de terminar sem infelizmente sem destruir toda a base inimiga olha o tanto de inimigo tá vindo a caraca mano o alais a bem até então o meu colega ali tá destruindo lá né então não tem o que ser feito eu não vou destruir não porque tá chato tá chato esse mapa então vamos lá vou deixar nas mãos dele e aí 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 então é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comentário compartilhe e se inscreva no canal né para estar por dentro de próximas game play né aí no finalzinho do vídeo vocês vão ver que a gente vai pular para o level 84 e nós vamos fazer a distribuição de pontos para cada novo cada herói tá masterizados então valeu e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.